Esses são os melhores decks para a nova temporada do Clash Royale. Antes de copiar os decks e jogar, preste atenção em qual o objetivo de cada carta do deck e também como funciona cada deck. Se vocês curtem esse tipo de vídeo, já peço que vai deixando o likezão aí. Caso seja novo no canal e não queira perder os próximos vídeos, sempre trago os desafios aqui em primeira mão. Então só se inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí. Se for comprar algo na loja, peço Royale e qualquer coisa rapaziada, me apoie utilizando o código MATH. Vai ajudar bastante e você não vai gastar nenhum centavo a mais. Mas enfim rapaziada, lembrando que todos os decks que eu passar aqui e aqui na carta de evolução tiver uma carta que evolui, é porque o deck fica melhor com a evolução, obviamente. Mas você não precisa utilizar as evoluções, já que o deck mesmo sem evolução ainda assim é muito bom. Mas óbvio que com a evolução fica melhor. O primeiro deck, deckzão Splash Shard, é um deck muito forte na parte defensiva por conter Mago de Gelo, Lápide e até mesmo Rei Esqueleto. E você sempre tem um contra-ataque brutal, já que conta com o cemitério e as cartas que fica tancando. Você tem os feitiços pra dar suporte e até mesmo o tornado pra ajudar na parte ofensiva e também na parte defensiva. Pra galera que não tem o Rei Esqueleto, aconselho utilizar Cavaleiro ou Valkyria. Vai da sua escolha, eu aconselho vocês a utilizarem a que tá nível mais alto, principalmente se vocês forem utilizar em push. Vou mostrar como que joga, é importante que você preste atenção em cada partida e também com cada deck. Mas enfim rapaziada, bora lá. Bora que bora rapaziada, tô testando o deck aqui na Rota das Lendas, ok? Então só pra vocês saberem. De começo rapaziada, eu aconselho vocês a irem ciclando o básico. Ah, ok. Mago de Gelo aqui de trás. Muito provável que é um deck aleatório porque contém Mago. E o Mago não é uma carta tão versátil assim. Ok. Eu ia pegar um valor com o Cemitério, porém a gente ia gastar muito Elixir nesse começo e creio que ele vai ter como parar nosso deck. No caso esse combo. Ok, aqui eu jogo a Lápide. Só pra ciclar o deck. Jogo o Rei Esqueleto aqui. Nosso Mago de Gelo vai de Base, muito provável. Eu jogo o Mago de Gelo. Show. Ok rapaziada. Vou jogar um Tornadão aqui. Eu podia até... Ah, ok. Ele mandou muito bem esse Gelo. Mas em contrapartida a gente vai causar bastante dano com esses Esqueletinhos. Na real não, porque ele jogou um Tronco bem jogado. Cara, eu não esperava esse Gelo, velho. Se o nosso Mago de Gelo tivesse dado conta do... Do Dragão Infernal dele, talvez a gente não teria tomado tanto dano assim, cara. Então vou ter que ser um pouco agressivo agora. Porque o nosso deck é bom na parte defensiva. E a gente já tomou muito dano. E dano que nem era pra tomar, cara. Essa é a parte ruim de fazer combo com um pouco Elixir, mano. Você não consegue desfrutar do máximo do deck, cara. Enfim, vou jogar o Mago de Gelo aqui pra fazer a defesa bem tranquilona. Esse Gelo dele tá quebrando um pouco, mas tá suave. A gente conseguiu fazer a defesa tranquilamente. Preciso ficar um pouco mais ligado, já que ele acaba tendo Gelo e Fúria. Então, todo cuidado aqui é pouco. Jogo o Rei Esqueleto aqui. Ótimo que eu jogo o Baby Dragon. Jogo o Mago de Gelo. Ele vai pintar um Gelo, obviamente. Jogo isso aqui pra cá. Aqui eu jogo o Venenão. Muito provável que eu vou ativar a habilidade. Principalmente agora que ele gastou o Tronco. A gente vai levar essa Torre. Essa Torre já tá no chão, praticamente. Pressionar do outro lado com Baby Dragon e Cemitério. E não posso deixar ele combar, rapaziada. Eu jogo a Lápide. Show. A gente levou a Torre da Esquerda também. E GG, mano. Foi uma partida um pouco complicada, porque o deck dele era um deck meio aleatório. Continha Gelo, Fúria. Acabou surpreendendo a gente, mas garantimos deu pra demonstrar muito bem como que funciona o deck. E bora pro próximo. Já que a gente foi surpreendido por Balão e Gelo, por que não surpreender os adversários com Balão e Gelo? Um dos decks mais consistentes dentro do jogo há um bom tempo. E o mais importante de tudo. Esse é um deck que countera praticamente todos os decks que estão fortes no meta. Você acaba tendo uma parte defensiva impecável com o Lançador, Dragão Infernal, Dragonético e também o Lenhador. E até mesmo o Tornado, que ajuda defensivamente e ofensivamente. Tem o Gelo pra surpreender na parte ofensiva. Vocês sabem que surpreende muito bem. E também tem o Lenhador, que quando você tá fazendo o combo, cai a fúria no chão, beneficia o Balão. E por você sempre reutilizar essas cartas no contra-ataque, vai acabar tancando e ajudando o Balão a passar. Enfim, rapaziada. Vou mostrar como que joga e bora lá. Bora que bora, rapaziada. Tá jogando... É, eu tenho quase certeza que é o fake, cara. Mas enfim, velho. Vamos pressionar aqui com o Barril de Bárbaro. Bora que bora, rapaziada. É, é o fake, cara. Ele não faria uma jogada tão pamonha dessa aí. Mas beleza, rapaziada. Ok, aqui eu vou optar por fazer a ativação, ok? A gente não vai tomar nenhum dano desse corredor. Isso foi ótimo. E tá na paz, rapaziada. Tá na paz. Isso é uma partida... Ainda bem que ele não tem Pirotécnica, tá? Porque a Pirotécnica é um saco, mano. Mas as Arqueirinhas também counteram muito bem o Balão. Então, não vai ser uma partida tão simples assim. Mas tá na paz, rapaziada. Se ele ativar a habilidade, eu jogo o Barril de Bárbaro. Pra não perder tanto Elixir assim. Eu espero que o Drag Elétrico puxe. Não, não vai puxar não, mano. Ok. Eu jogo isso aqui pra cá. Mano, eu vou ativar... Eu vou jogar o gelo aqui defensivamente. Só pra gente não tomar tanto dano assim nesse corredor. E ficar de boa, rapaziada. Eu falei que às vezes você pode jogar o gelo defensivamente. Mas vai depender muito da ocasião. Na minha opinião, ali foi uma ocasião muito interessante pra jogar o gelo. A gente tá jogando contra um deck bem forte. Se eu não me engano, a gente é counter desse deck. Inclusive, é um dos melhores decks do jogo. Principalmente se conter a Pirotécnica evoluída, cara. Mas, como ele tem as Arqueirinhas... Acaba sendo melhor de modo geral. Bem provável que ele venha com um corredor. Ok. Ele tá com... Ele está cheio. Então, vamos ficar um pouco esperto aqui. Ok. Ok, 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 rapaziada. Vou pressionar desse lado. Já coloco pressão com o balão. Eu vou preparar o gelo, caso ele joga algumas Arqueirinhas. Cadê as Arqueirinhas dele? Cadê as Arqueirinhas dele? Ai, ai, vem, 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 vem. Ai, rapaziada. Vacilo meu, tá? Vacilo meu, rapaziada. Eu achei que ele ia jogar o corredor do outro lado, mano. Acho que seria mais negócio pra ele. Se eu acerto esse gelo, a gente garante a partida. Na real, eu acabei demorando demais, sacou? Então, querendo ou não, foi um pouco de vacilo da nossa parte, mano. Mas, seguimos, rapaziada. A gente tá muito bem aqui na partida. Por mais que a gente não esteja bem na frente assim, a gente tá bem na partida. Vou ficar circulando de leve. Bem provável que ele vai vir com... Corredor, isso é certeza. Eu preciso do lançador pra atrasar o corredor. Tornadão aqui. Show. Ele vai jogar o Mineiro Bombado do outro lado. Eu jogo o Barril de Bárbaro. Ele vai ativar a habilidade. Ok, ok. Jogo isso aqui pra cá. Eu não quero gastar o lançador. E ele já tá sabendo disso. Tanto que ele nem tá jogando o corredor dele. Ok, rapaziada. Jogo isso aqui pra cá. Show. Beleza. Vou ativar. Vou jogar o Gelo aqui. Excelente Gelo. Jogo isso aqui aqui. Show de bola. Ele vai ter que vir com o corredor agora. É só a gente fazer o básico. E aqui, creio que já foi, rapaziada. A gente consegue segurar o deck dele muito bem. Jogo o lenhador de trás. Embora eu poderia ter sido um pouco mais agressivo agora. Drago elétrico aqui. Ok. Jogo isso aqui pra cá. Ele vai vir com o corredor agora. Isso é fato. Último aqui, eu jogo um Gelo. Só pra não tomar nada de dano. Ok. Jogo um Tornadão aqui. Pra causar um dano. Show. Show. Pressiono. Lenhador. Balão. Se ele vier com o corredor, ele perde a torre. Aqui eu jogo o Gelo de Valor. O balão vai. Não vai, porque ele jogou a Torre de Bombas bem jogada. Drag Infernal. Lançador. Aqui eu jogo o Tornado. Show. Pressiono aqui. Não é uma partida ganha ainda, tá rapaziada? Eu jogo o Gelo. O balão vai conectar. E GG, garantimos. Parte dona pra casa. Bora pro próximo deck. Terceiro deck. O famoso Lava Loon. Um deck que tá muito forte na atualidade. Porém, obviamente, se você utilizar a evolução de Bárbaros, vai ficar muito mais forte. Porque defensivamente fica um absurdo. Você acaba tendo os Bárbaros na parte defensiva muito forte. Lápide. E também o Mega Servo. Porém, você tem um bait de Bola de Fogo com essas duas cartas aqui. É mais aconselhável o adversário gastar Bola de Fogo nos Bárbaros devido a vantagem. E também porque defensivamente ele acaba sendo uma carta melhor. Porém, rapaziada. Se ele não gasta Elixir. No caso, uma Bola de Fogo ou um Feitiço nos Dragões Esqueletos. Ele acaba tendo muita dificuldade em defender. Porque combos de Lava Round com os Dragões Esqueletos são muito chatos. E os Dragões Esqueletos estão muito fortes no meta atual devido a um buff recente. Você acaba tendo Bola de Fogo para lidar contra cartas que estão muito fortes no meta. E os combos brutais de Lava Round com o Balão. Enfim, vou mostrar como que joga. É um deck um pouco mais pesado. Então presta atenção aí para vocês entenderem algumas dicas e macetes. Bora lá para as partidas. Bora que bora, rapaziada. Tá jogando aqui contra o Faisal. Do Alnari, mano. Boa sorte. Eu jogo a Lápide Zona. Eu jogo os Bárbarosão. Ok, a gente tem vantagem de Elixir aqui. Isso vai... Isso acaba beneficiando a gente, obviamente. Um de Elixir... Um de Elixir não, cara. Um de nível faz muita vantagem. Muito provável que ele tenha habilidade... Habilidade não, evolução. Tem que ficar um pouco esperto aqui. Jogo o Mega Servo aqui. Cara, partidinha difícil, tá? Tipo, por mais que a gente tenha vantagem de nível... O deck dele é um deck muito forte. Principalmente nesse 1 de Elixir, cara. Nesse 1 de Elixir a gente não joga, mano. Eu tenho... Às vezes eu vou ter que deixar ele bater... Para a gente poder ficar na vantagem, mano. Então mesmo com a vantagem de nível... Vai ser uma partida muito interessante... Para demonstrar para vocês... Como que funciona essa questão... De você aceitar certos tipos de dano. Aqui, mano. Eu vou vir com o Lava Round... Do mesmo lado que ele está contra-atacando. Se ele vir com os Destruidores de Muro... Eu jogo a Lápide. Obviamente ele vai tacar uma Pirotécnica de trás. Porém, ele só tem a Pirotécnica para dar conta do nosso deck. Aqui eu jogo a Lápide. Puxou, eu jogo o Mega Servo aqui. Ok, rapaziada. Essa Pirotécnica vai ser um cão, velho. Ele vai proteger ela. Muito provável. Está sem Elixir. Boa. Pressiono com o Balão. Já que ele está sem a Pirotécnica. E se ele tiver a Pirotécnica no ciclo... Eu jogo a Bola de Fogo. Ou seja, a gente leva a partida para casa. O deck dele é um deck bem forte... Nesse 1 de Elixir. Porque a gente não consegue defender com tanta facilidade. Porém, ele não consegue segurar nosso deck... Devido a força na parte aérea. E como ele acaba tendo somente a Pirotécnica para parar tudo... A gente acaba se beneficiando bastante. Se ele jogar a Pirotécnica... Eu jogo uma Bola de Fogo. Olha lá, não disse que ele tinha evolução? A evolução de Pirotécnica é bem forte, rapaziada. Bem forte mesmo. Ok, ele vai vir com... Ótimo. Aqui eu jogo os Bárbaros. Dá conta disso tudo. Eu jogo os Drag Esqueletos aqui. Senão essa Pirotécnica vai acabar ferrando com a gente. Preciso tomar muito cuidado com os Destruidores dele. Aqui eu jogo a Lapid Zona. Jogo o Balão aqui, defensivo, para dar conta disso tudo. Demorei um pouco. Ok. Jogo isso aqui para cá. Ok, rapaziada. Foi uma defesa bem pamonha da minha parte. Eu achei que ele ia jogar a paradinha um pouco mais para trás. Mas enfim, garantimos. Nosso deck é muito forte ofensivamente. E a maioria dos adversários tem dificuldade para defender. Próximo deck, um dos melhores decks da atualidade. O 2.9 de Corredor. Porém, se você quiser trocar os Goblins por Esqueletos, você pode trocar. Dá na mesma coisa, porém os Goblins tem uma consistência a mais na parte defensiva. Mas isso vai da escolha de vocês. Por se tratar de um deck bem leve, as principais cartas do deck sempre vão estar em arena. E se você tiver a Pirotécnica evoluída, esqueça tudo, rapaziada. Esse deck fica um absurdo e um dos melhores do jogo. Você tem uma parte defensiva muito forte com o Mineiro Bombado, Torre de Bombas, Goblins e também a Pirotécnica. E com um contra-ataque sempre forte, já que você sempre vai ter a Pirotécnica em arena. E também o Corredor, que é uma carta muito, mas muito forte. E comba muito bem com o Terremoto. E você tem essas cartas de ciclo aqui para ir ajudando o deck. Enfim, vou mostrar como que joga. Um deck que precisa um pouco mais de atenção para jogar. Então presta atenção aí. Bora que bora, rapaziada. Tá jogando aqui com o Truamir. Por que que eu falo que esse deck acaba sendo não tão simples assim de jogar? Bom, nem todo mundo consegue jogar com um deck mais leve. E deck que... Que não tem tantas cartas aéreas assim para defender. Mas não deixa de ser um deck bom, rapaziada. É um deck muito forte esse deck aqui com Corredor. Preciso tomar só um pouco de cuidado. Que isso, cara? Eu jogo Espírito de Gelo. Jogo isso aqui para cá. Ok. A gente vai tomar dano, obviamente. Não tem muito o que a gente fazer. Porém, a gente vai sair numa vantagem absurda aqui de Elixir, rapaziada. E o deck dele é meio pamonha. É um deck totalmente aleatório. Ou seja... Rapaziada, isso aqui foi um absurdo. A gente garantiu a partida logo nesse início de jogo. Na minha opinião, vai ser bem difícil a gente perder essa partida, rapaziada. Tipo, bem difícil mesmo. Só deixa eu jogar o Espírito de Gelo aqui para não perder a Pirotécnica. E ficar em casa, família. A gente tem que tomar muito cuidado com o Spark dele. O Spark dele vai ser um problema. Pressiono do outro lado com os Goblinzinhos. Ótimo. Seguro o terremoto aqui. Jogo o Mineiro bombado. Não tenho muito com o que parar. O problema é que ele vai vir com o Spark agora. E a gente não tem partas para distrair. No caso, a gente até tem, cara. O problema é a questão de parar o Spark dele, mano. Então, eu vou ter que dar um suporte aqui com o Pirotécnica. Vamos. Ótimo. Eu vou ter que usar os Goblinzinhos aqui assim. Show de bola. Vamos conseguir parar o Spark. Beleza. Já pressiono. Jogo um terremoto aqui para dar uma atrasada. Ótimo, ótimo, rapaziada. Muito bom, muito bom mesmo. A gente está muito bem nessa partida. Jogo a Pirotécnica de trás. Ele vai vir com o Spark, obviamente. Jogo o Mineiro bombado. Show. Vou pressionar do outro lado, já que... Ele vai querer fazer um combo. E eu não posso deixar ele fazer esse combo. Por ele dar bastante elixir para a gente, mano. Eu acho que dificilmente ele vai conseguir ganhar essa partida, mano. De verdade. Vai ser bem difícil para ele. Só deixa eu jogar isso aqui e dar uma atrasada nisso tudo. Que isso, cara. Ele tem... Do nada, brotou um balão, mano. Do nada mesmo, velho. Mas a gente agradece. Boa. Vou pressionar com o corredor, já que ele está com pouquíssimo elixir. Joga um terremoto para atrasar. E GG, rapaziada. Partidona para casa, garantimos. Uma matchup um pouco estranha devido ao deck dele ser bem aleatório. Mas o nosso é um dos melhores decks do jogo. Esse deck é simplesmente um absurdo. E eu vou testar pela primeira vez o gigante ao evoluído na Rota das Lendas. Porque eu acabei de evoluir ele. Você acaba tendo uma parte defensiva muito forte. Porque é um deck muito leve. Ou seja, você sempre vai estar ciclando o gigante real. E decks leve beneficiam evoluções de cartas. Você acaba tendo essas cartas aqui de ciclo. Tem uma parte defensiva interessante com o pescador, fênix, fantasma real e esqueletos. Se preferir, pode trocar os esqueletos por goblins. Vai da sua escolha. E acaba tendo os feitiços para dar suporte. Como bola de fogo em caso de pirotécnica. Eletrocutadores que acabam atrapalhando bastante. Tronco para ajudar contra o exército escrito. Esse tipo de carta. Enfim, rapaziada. É um deck muito bruto. Vou mostrar como que funciona. E bora lá. Boa, rapaziada. Bora lá. Estamos com um dos melhores decks do Clash Royale em nossas mãos. Então, vamos tentar fazer bom proveito desse excelente deck. Jogar o troncozeiro aqui para dar conta do barril. Ciclar o fantasma real de trás. Bom, log bait, cara. Creio que não seja. Porque, ok. Talvez possa ser morteiro. De boa, rapaziada. Joga o pescador aqui. Se ele ativar a habilidade, talvez a gente tenha um pouco de problema. Joga os esqueletos. Joga o espírito elétrico para dar uma atrasada. Eu acho que é mineiro, rapaziada. Não, mineiro não. Porque ele jogou barril. É um deck bait, mas sem log padrão. Eu jogo o tronco. Ok, rapaziada. Joga o gigante raio de trás. A gente precisa ciclar rápido para pegar a evolução. Porque a evolução é um absurdo quando fica em arena. Cartas que a gente tem que tomar cuidado. Eu brinco um dardo, obviamente. Que vai ser um problema bem grande. Show. Eu jogo o espírito elétrico para ajudar contra o dragão infernal. Para o gigante raio bater pelo menos duas. Ok, rapaziada. Esse fantasma real judiou da torre. Perfeito. Perfeito. Joga isso aqui para cá. Joga o tronco aqui. Fantasma real aqui para recuperar a cagada que eu fiz. Fênix para não tomar nada de dano para esse dragão infernal. E a partida está controladíssima agora, rapaziada. Ele jogou um foguete mal jogado, na minha opinião. Talvez ele até não tinha carta, mas... Creio que... Dava para ele defender com menos elixir, mano. Mas é aquilo, né, rapaziada. A gente vai agradecendo. A partida está controladaça. É só a gente fazer o básico aqui que a gente consegue levar a partida para casa. Eu preciso utilizar a bola de fogo no dragão infernal para resetar. Ou no drag infernal, mano. Beleza. Estava tão desligado que eu nem prestei atenção na... Boa. Vai, Gê. Bate aí, gigantial. Boa, ok. Eu estava tão desligado que eu nem prestei atenção no barril de goblins dele. Tanto que eu joguei o tronco todo errado, mas... Enfim, a gente está muito bem nessa partida. Difícil a gente perder isso aqui, rapaziada. Só eu prestar mais atenção, tá ligado? Está tudo ok. Eu jogo isso aqui para cá. Jogo isso aqui e aqui. Show. Pressiono aqui. Jogo o gigantial do outro lado. Jogo o espírito elétrico aqui para dar uma pausadinha. Jogo uma bola de fogo para o gigantial bater. E GG, rapaziada. Partidona para casa garantimos um deck bem sólido dentro do meta do jogo. E até mesmo dentro de arena, cara. Esse deck é simplesmente um absurdo. Na minha opinião, um dos melhores decks da atualidade. Então é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham curtido os 5 melhores decks do novo jogo. Lembrando que esses 3 decks aqui, seria interessante vocês utilizarem evolução. Mas se não tiver, não tem problema. Porém, obviamente, com a evolução fica muito melhor. E vocês viram que a evolução de gigantial é simplesmente um absurdo, rapaziada. Então é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de deixar o like se curtiu. Se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se for comprar, peça o real e qualquer oferta na loja. Me apoia utilizando o código MAT. Vai ajudar bastante. E você não vai gastar nenhum centavo a mais. Tamo junto. Até a próxima. Fui. 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 Obrigado.